Vários tamanhos, formatos, bonitas e bem coloridas. Atraem e aguçam o paladar só num olhar. Mas nem todo mundo gosta e a maioria das pessoas preferem aquelas com ardência leve. Outros preferem as poderosas, capazes de tirar o ar. Causam tremedeiras e suor logo na primeira mordida. Essas são as pimentas nucleares. Oi Vânia, o pessoal da PTV. A gente veio conhecer onde é produzido, plantado, colhido a pimenta mais ardida do mundo. Você vai conhecer toda a história de como essa pimenta produzida lá fora chegou ao Brasil. A gente está em Monte Alegre do Sul, o único lugar no Brasil onde é produzida essa pimenta. Para você ter uma ideia, é necessário até um socorro médico se você provar o fruto inteiro dessa pimenta. A gente vai conhecer agora. Vamos lá. Vai estar chegando aqui onde o Fábio produz essas pimentas. Fabião, obrigado por estar recebendo a gente aqui. Tudo bem Alexandre? Conta pra gente o que são pimentas nucleares. São pimentas acima de um milhão na escala de Scoville. Escala o que mesmo? Escala de Scoville, o Wilbur Scoville, descobriu em 1912 a ardência, a pungência da pimenta. Existe a ardência e existe a pungência. Então, uma rápida explicação para o telespectador também entender. A pungência, em 1912, ele diluía água com açúcar. Pegava uma pimenta malagueta na época, 100 mil unidades de Scoville e diluía uma dose de açúcar com um copo de água. Mordia a pimenta, estava ardendo ainda. Duas doses, três doses, até chegar em 100 mil doses de açúcar para estabilizar a ardência daquela pimenta, a pungência daquela pimenta. Na internet encontramos muitas pessoas testando o próprio limite. Dá só uma olhada nessa amiga aqui. Ela está provando diversos frutos com sabores diferentes do mundo todo. No meio ali, amarelinha, uma pimenta nuclear. Ela não sabe, mas a pimenta é uma das mais ardidas do mundo. Olha só a reação. A nossa amiga tenta de todo jeito cortar o ardor. Água gelada, refrigerante, poucos alimentos cortam esse ardor. O leite é um deles. O leite é um bloqueador. A capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta, que faz a pungência da pimenta, ela é bloqueada com gordura. A água é uma falsa sensação. O pessoal fala, não, toma água, toma água. Água gelada, o cara alivia na hora. Fala gostoso, mas ela volta. Então o leite bloqueia. O leite, a batata cozida, o açúcar, são bloqueadores. O próprio açúcar, ele bloqueia nas papilas degustativas de ela continuar ardendo. A pimenta é o tempero mais utilizado no mundo depois do sal. Cerca de um quarto da população mundial consome pimenta regularmente. A China é a campeã seguida pela Índia. Mas é justamente essa americana que vem tirando o sossego de muita gente. A Carolina Ripper. É, a pior pimenta do mundo hoje é a Carolina Ripper. Aliás, tem um vídeo que a gente vai mostrar pra você, o primeiro dia que o Fábio comeu é essa pimenta inteira, né? O desafio tá, inclusive, lançado. Mas coloca pra gente aí a edição. O Fábio comeu com a gente, o Fábio comeu. O Fábio comeu com a gente a pimenta inteira e a gente vai mostrar pra você, o Fábio comeu. Goli metade, vai dar soluço. E agora vamos esperar a sensação dela. É violento, cara. É uma bomba. Bateu. Não vai dar. Eu vou precisar do leite. Dá pra gente poder conhecer a plantação? Vamos conhecer sim. É chamado pé de pimenta? Não, é... Todo mundo fala pé de pimenta. Eu tenho um pé de pimenta. Não é um arbusto. Porque ela é uma árvore. Se vocês podem ver aqui, ela é uma árvore. Ela chega a ficar com dois metros de altura, por dois metros de largura. Aqui, no caso, é uma Trinidad Scorpion Moruga, que é a segunda mais forte do mundo. E onde nós vamos agora, que fica alguns quilômetros daqui, dentro da propriedade, é onde estão as Carolinas Reaper. Tem 4.800 pés plantadas lá. Só. Ó, Vânia, a gente tá chegando aqui na plantação de pimenta. A chegada não é fácil, é bem íngreme. A região, aqui em Monte Alegre do Sul. Fábio, é necessário esse relevo mesmo para as pimentas? Não, na verdade, Alexandre, não, né? Quem tem um terreno plano é melhor. Mas a região de Monte Alegre do Sul, com muito cultivo de café, de chuchu, então a nossa terra aqui, aqui na fazenda, aqui, são tudo morros, né? Então a gente faz as quedas dos barrancos para poder fazer as linhas, né? E cada linha dessa daqui tem 100 pés de pimenta. 100 pés, cada uma dessa daqui? Cada linha dessa daqui tem 100 pés de pimenta. Então aqui tem uma parte da plantação. Lá em cima nós temos lá onde tá irrigando trinidade, escórpio. Aqui fica só as Carolinas separadas. Quanto que você produz aqui? Você consegue colher, não sei se é por quilo, por unidade? 100 quilos por semana. A colheita é feita assim, manual. Aliás, a plantação do Fábio é 100% orgânica. Não usa defensivos e quando um arbusto é atingido por alguma praga, o jeito é cortar o mal pela raiz. Em pouco tempo, os balaios ficam assim, ó, lotados. Olha, depois de colhidas as pimentas lá na plantação, todo aquele material vem pra esse espaço. É aqui onde ela vai ser processada, vai ser triturada, vai virar pasta, que vai ser depois comercializado. Mas pra entrar nessa sala aqui, dá só uma olhada, ó. Uso obrigatório de óculos, pra não arder os olhos, não é? Uso de máscara, pra que você possa respirar dentro dessa sala. Inclusive, uso obrigatório de luvas, pra que você possa manusear o produto sem correr o risco de depois tocar nos olhos. Vamos lá, tá preparado aí? Vem com a gente. Eu e toda a equipe vestimos os equipamentos de segurança. É hora de entrar nessa sala ardida ao extremo. Ela acabou de chegar da plantação, ela já foi lavada, feita a sepsia nela, que é com água aí, candida, cloro, né? Que faz a sepsia, como se você comprou uma fruta na feira, você lava. Porque é um fruto, né? Pode tirar? Pode tirar. Não tem problema nenhum, ó. Você pode lamber. O problema é dela estourar, né? É, se ela tiver um rasguinho aqui do lado, já não aguenta. Dona Benedita é responsável por cortar, ferver e esfriar esses frutos. É nessa hora que todos nós tivemos que colocar as máscaras. A cozinha virou uma câmara de gás de pimenta. Essa é a matéria-prima para produzir este outro produto. O gás de pimenta usado pela polícia militar. O gás de pimenta que a polícia militar usa, usa muito em estádio de futebol. Estádio, futebol. Que é esse com gatilho, né? E ela carrega... Qual pimenta aqui? Aqui tem a Carolina Ripper. Carolina Ripper. É, nós somos escolhidos pela nossa qualidade, como você falou, em representar uma indústria aeroespacial. Sensacional. Uma cidade do interior, que em contato com a gente compra a nossa pimenta e faz nas câmeras deles, extrai aquela capsaicina e o óleo resina onde é feito o gás de pimenta. E aí tem um tubo menor, que o policial militar, você acompanha na rua, o policial militar que ele carrega isso no cinturão dele. E isso arde, porque eu já tive a infelicidade de ter um desse daqui numa manifestação e veio parar nos meus olhos. Realmente arde. Muitas pessoas não sabem, mas a pimenta é um alimento poderoso. Auxilia no tratamento de gripes e resfriados, dores de cabeça. Contém vitaminas A, B e C. Rica em beta-caroteno é um excelente antioxidante. Ela ainda contém seis vezes mais vitamina C do que a laranja. E ainda tem outro detalhe. E uma coisa que você, de casa, deve saber, que estava conversando com o Fábio aqui em off, a pimenta ajuda a emagrecer. É, é. Toda pimenta é termogênica, ela causa a termogênese no corpo, né? Ela libera a você ter a sensação de prazer, ela só traz benefícios ao organismo, artrite, artrose, reumatismo, descongestionante nasal, libera os broncos pulmonares. Ela tem vários benefícios, tá? Fábio me fez um desafio. Provar um pedacinho da Carolina Ripper. E eu topei. Eu vou experimentar a pimenta aqui, que ele me convidou. Vamos lá. Pra provar. Dá até um gelo no coração. Já tá me dando palpitação antecipada já. Aqui nós vamos cortar uma Carolina Ripper. Eu consumo o molho de pimenta tradicional, que você vê aí nos mercados, né? Mas se eu consumisse uma pimenta dessa inteira, o que causaria? Pode fechar a glote e você parar de respirar. Pessoal da PTV, bora encarar a pimenta mais ardida do mundo. Olha o tamanho do pedaço. Vamos ver. Vamos contar no relógio o tempo que resisti com esse pedaço pequenininho de pimenta aí na boca. Já tá sentindo o frutado dela. É um frutado doce, bem adocicado. Ainda não engole. A ardência é insuportável. Retirei um pedaço da boca. Causou tosse. Lágrimas nos olhos. E em pouco tempo... O coração acelera. Tô louco. Eu preciso do leite. O leite, deixa ele na boca. Deixa ele... Isso. Deixa ele na boca, depois você engole. É daqui que vem. Não aguenta o pé de leite? Será que é? Não aguenta o pé de leite. E no final da matéria, o Fábio comeu uma Carolina Reaper inteira. Olha a reação. Vai causar soluço? Já pegou. Na orelha? Na orelha. Toda língua já fica adormecida. Puta, gente. Machuca. Já já começa a suar. A suar. Já começou. Sudorese. Tremezeira. Tremezeira. Fábio comeu? Isso aqui. Olha só a diferença. Não façam isso, porque... É... Eu não como isso todo dia. Quando vem alguma reportagem, filma, falar sobre ela, eu compro pra mostrar pra vocês como é que a pessoa fica. Fica ruim. Fica dois dias assim, estragado. Estragado e extremamente ardido. É violento o negócio. É violento. Dói.